Hoje eu vou comentar as novas fotos das duas produções que a Televisa está fazendo. Vamos começar aqui com esse frame da Gabriela Spanik na novela Sinus Dehan. Essa é a primeira foto dela vivendo realmente a personagem, não somente pousando para a foto. Por esse frame eu gostei muito, ela se vê assim muito natural, não exageraram na maquiagem, no cabelo. A gente sabe quando uma coisa vai ser mais natural e mais estereotipada e exagerada pela quantidade de laque no cabelo da mulher. Então aqui eu vejo ela assim muito natural. Já a segunda foto também aí com a Gabriela Spanik pousando, juntamente com Mayri Bidjanueva, que é a protagonista da novela. E ao seu lado está a atriz Mônica Dione, cujo seu último trabalho foi em 2008. Então é assim, é um regresso à televisão. E agora nessa terceira foto nós vemos Marcos Ornedias, que faz o par romântico da protagonista. O par romântico da Gabriela Spanik eu já mostrei num outro vídeo. Então se você quiser ver o rapaz, vou deixar o link aí no primeiro comentário para você assistir. Aqui temos alguns atores da novela La Dessalmada. E a protagonista é essa que está de chapéu, Alivia Brito, que ela quase não consegue esse personagem, porque a imagem dela lá no México está muito queimada. Depois que ela e seu namorado quebraram literalmente a cara de um paparazzi. E eu já vou contar essa história e mostrar como foi que o paparazzi ficou. Ao seu lado está Roseron, que é o protagonista. Do lado dele vem a Kimberley dos Ramos, que também fez a Rubi de 2020. E aí ao seu lado está a Laura Carmine, que fez por ela a Soeve e também a novela Amor Bravio. Você pode perceber aí que a Lívia está bem desconectada deles. Talvez eles estivessem com medo de que ela também quebrasse a cara deles. Parece até uma palmeirense na torcida do Corinthians. E parece também que logo depois dessa sessão de fotos, ela vai a um show do Fernando Sorocaba. Nessa foto a gente vê o Roseron e quem está compartilhando a cena com ele é Juan Badiado, um ator que fez a nova versão da novela Simplemente Maria. E aí a gente vê uma foto mais de perto do Roseron para perceber a mudança de look que ele teve que fazer para o personagem. Bom, agora falando sobre La Desalmada, essa novela aí da Televisa que já começou tendo aí uma polêmica. Por quê? Porque em seu elenco está uma atriz chamada Lívia Brito, que eu não conhecia, mas ela fez a novela Triunfo do Amor. Eu acho que o nome da personagem dela é Fê Fernanda. E ela também fez a novela Abismo de Paixão. O nome da personagem dessa novela era Paloma. E o que aconteceu com essa menina? Por que está dando assim tanto buchicho? O que acontece é que em 2020, acho que foi em outubro, por aí, ou setembro, ela e o seu namorado deram uma verdadeira surra em um paparazzi. Foi tirar uma foto dela com o namorado, ela foi conversar lá com ele, né, foi lá brigar. Mas o namorado e ela espancaram o homem. Ela levou a máquina fotográfica dele embora. Essa câmera foi guardada pela polícia para ficar como prova. E como é que o homem está trabalhando sem o instrumento de trabalho dele. Então ele está alugando uma câmera para poder trabalhar e esperando que essa coisa seja resolvida, né? Olha, essa livrar, Brito, primeiro, ela negou. Disse que não, que não teve nada disso. Mas logo depois apareceu aí um vídeo mostrando, sim, ela brigando lá, mas o repórter. Aí, no início do ano, ela deu uma entrevista dizendo que esse repórter destruiu a carreira dela. Quem destruiu a carreira dela foi ela. Eu acho assim, claro que é chato você ser seguido por um paparazzi, é muito chato. Mas partir para a violência e ainda deixar uma cicatriz na testa lá do homem, é meio que normal que o artista tenha um ego muito inflado. Mas quando esse ego começa a influenciar a vida cotidiana, aí realmente é um problema. Eu acho que esses artistas aí têm que se segurar um pouco mais. É muito chato ser seguido por repórter, por paparazzi. E eu sei que eles são muito intensos. Quando eu estava lá no México, que eu fui lá na missa de um ano da morte do Roberto Gomes Bolanhos, eu vi como realmente os repórteres do México são. Meu pai, eles só voltaram a arrancar a cabeça lá da dona Florinda. Depois um dos repórteres lá me deu uma carona para eu ir em Tchotimílico, que é um lugar que passava na novela La Madraça. Depois eu vou contar essa história aí um dia em um dos vídeos. E ele me contava isso quando eu estava dirigindo, né? Que o que acontece é que eles precisam ter umas aspas, ou seja, uma frase. É o trabalho deles. Eles não podem sair sem ter essas aspas. E que se dependesse dos artistas, os artistas não conversavam com eles. Mas bom, voltando aqui para a novela La Dessa Almada. Muita gente começou a dizer que essa Lívia Brito seria a protagonista. Isso porque o título da novela é A Desalmada. Então, A Desalmada só pode ser essa mulher aí que bateu no fotógrafo. Mas depois de hoje, que foi anunciado parte do elenco, já se percebe que ela não será a protagonista, não. Olha, nessa novela vai estar o José Heron, que é um êxito lá no México, né? Ele fez a sua última novela, T2 Labida. Ele faz, assim, muito sucesso por lá. Inclusive, ele também esteve no remake da novela Rubi. Assim como a Kimberly dos Ramos, que é uma atriz que... Assim, a coisa que eu vi dela foi em Rubi, né? O remake. Não gostei lá muito, não. Mas vamos ver. Quem também está nessa novela é a Marjorie de Souza, que faz a Kendra em Amores Verdadeiros. E ela, sim, é uma boa atriz. E outra ótima atriz é a Marlene Favela, que fez Gata Selvagem, a novela de Nanai. Nanai é uma amiga que trabalhou lá com a gente um tempo e ela não deixava ninguém ver nada lá em casa na hora que passava Gata Selvagem. Já aparece com ela. E também está o Eduardo Santamarina, o Alessandro da novela Rubi. Então, você pode ver, né? Que nessa novela lá de Salmada tem uns nomes mais fortes do que a novela Sinusderra. É por isso que eu digo que talvez a Gabriela Spani que realmente consiga roubar a novela para si. Essa novela da La de Salmada é um remake de uma novela colombiana chamada La Dama de Troia, que é uma novela feita pela RCN e conta a história de uma menina que ela quer se vingar, ela foi violada, enfim, é uma história um pouco forte. Acabou, Marginal.